Atenção, agora é o Vanderlei, o Vanderlei vai pegar no negócio, agora vai pegar e prepara o machado, ele prepara o machado e agora vamos ver como vai ser a sensação, ele é muito bom, eu vi ele de manhã, o cara é muito bom, a posta é maneiro, pega ele, PAU! E aí, ganhou o Ricardo, ganhou o Ricardo! É, essa é a discussão agora, quem ganhou, quem perdeu, quem ganhou aí? Vamos lá gente, ganhou o Ricardo!